Olá, bom dia! Boa tarde, né? Pra mim já é boa tarde. Hoje a Cristal se atrasou aí, mas tô aqui. Quero te desejar toda a felicidade do mundo, dizer que você é muito importante pra mim. Você acordou, você está aqui, você está vendo esse vídeo, você já deixou teu joinha, já compartilhou, tá gostando e vai compartilhar com alguém. E se você ainda não estava inscrito, se inscreveu. Ah, ontem, só ontem o YouTube apagou mais de, acho que foram 700, de uma hora pra outra foram 700 e tantas inscrições a menos. O YouTube faz isso tempo em tempo, não sei porquê. Então, se você assiste meus vídeos, dá uma olhadinha se você ainda está inscrito, se teu sininho ainda está acionado, né? Pra que você continue recebendo os meus vídeos que eu faço com tanto amor pra você. E principalmente pra você não perder a oportunidade de fazer o teu dia mais alegre. Que você não perca as risadas da Cristal, né? E eu também quero agradecer muito, meu querido Márcio, pelo trabalho, pela parceria. Todos vocês já devem ter percebido a nossa conexão, o quanto é forte, o quanto nós trabalhamos igual. Ontem, inclusive, fiquei, fui assim surpreendida porque eu levantei, fiz o vídeo, né? Fiz meu vídeo, soltei. E aí, só que quando eu faço o vídeo, depois eu não lembro o que eu falei. Do mesmo, da mesma forma que você tem a consulta comigo, terminou a consulta, eu deletei. É como se eu apertasse o DEL lá no computador, né? Senão eu não aguento. Porque é muita gente, é muita energia, é muita coisa que eu ouço, eu não guardo o que é falado, né? Bom, aí o Márcio escreveu lá, o DEC 2, não sei o que, perfeito, falou. E aí lembrei, peraí, o DEC 2, eu vi o tempo todo o Márcio na minha frente, quando eu fiz o DEC 2. Eu achei fantástico. Aí, ok, eu senti realmente a energia do Márcio naquele DEC, no vídeo de ontem e de manhã. Passou. Aí eu fui, eu fui olhar o vídeo dele que ele tinha soltado de madrugada no Brasil, que aqui são 5 horas de diferença, Dureira e Brasília, né? Então, eu fui lá assistir o vídeo dele. Eu falei, o DEC 2 foi continuidade desse vídeo. Eu achei incrível, cara, a gente faz umas coisas muito iguais. Então, muitas vezes, eu te super recomendo que tu assista os vídeos dele. Porque, às vezes, eu exponho aqui a tua situação do que está acontecendo. Só que o Márcio vai mais além. Ele vai te explicar, ele vai falar naquele vídeo o porquê que aquilo está acontecendo. Porque ele faz um trabalho mais profundo. Eu me atenho aos DECs aqui. Ele não. Ele vai mais além. Então, quando você assiste os DECs, vai lá assistir os vídeos dele. Às vezes, é no mesmo dia, às vezes, dois vídeos antes ou dois depois, por aí, três. Mas sempre está ali. A nossa energia é a mesma. Muitas vezes, eu solto uma foto. Dali a pouco, sobe um vídeo do Márcio. E, olha, existe a diferença muito grande. Quando ele solta um vídeo, no Brasil, leva algumas horas. Porque a internet é mais lenta. Aqui, quando eu solto um vídeo, se demorar cinco minutos, já estou bufando. Porque, ah, vup. Eu solto e, tchá, está no ar, né? Ele não. O dele demora. Então, às vezes, na verdade, ele já botou o vídeo dele no ar. Não sei do que se trata, mas o vídeo ainda não está no ar. Eu vou fazer o meu, solto o puf, vou ver. Em seguida, entre o dele, é a mesma coisa. Que é isso! Às vezes, uma coisa que eu falo, que eu posto, ele vai lá e mostra, e posta a capa do dele. É aquela coisa. É uma coisa incrível. E é muito uma mensagem ligada à outra. Então, é muito interessante que você assista os dois canais. Que, na verdade, como ele mesmo diz, e eu também digo, nós não somos dois canais. Nós somos um canal dividido em duas partes. Vale a pena conferir. Bata lá, se inscreva. Nós estamos aí numa batalha para ser mais divulgados no YouTube. Porque nós queremos que mais pessoas tenham acesso ao nosso trabalho. É um trabalho gratuito o YouTube, né? Nós não cobramos para vocês. Eu sei que tem canal que cobra inscrição de membros, não membros, que faz diferença. Eu não. Tudo que eu posto é aberto para todos. Membro ou não membro, eu não tenho essa. Para mim, ninguém paga para assistir. E eu gostaria de compartilhar alguns canais, né? Para que esses canais sejam mais vistos e tal. É o canal do teste das cartas de Maria Padilha. Ele já atingiu 100 mil, agora rumo aos 150. A Cris, que está aí batalhando pelos primeiros 10 mil. A Ana Vieira, que está batalhando pelos primeiros 25 mil, está quase lá. O do Márcio, que eu quero logo que chegue nos 50 mil, para depois a gente ir umas aos 100. E o meu falta aí alguns mil para completar os 100. E eu sei que eu posso contar com você. É um desafio que eu faço, né? Eu vejo tanto desafio aí no Facebook, por aí. Eu falei, eu vou desafiar o pessoal para levar esses canais rapidinhos aos objetivos cada vez mais, né? Porque divulgar o nosso trabalho é nada mais, nada menos que um amor incondicional. Porque você vai estar dando oportunidade para outras pessoas para se empoderar. E se empoderar quer dizer ter amor próprio. Mesmo que você não faça nada conscientemente. O simples fato de você estar assistindo esses canais que passam a... Que te ensinam amor próprio. Que te ensinam que você precisa se valorizar. Que fazem você entender que você é linda, que você é lindo, que você é maravilhoso, que você é maravilhosa. Que você tem algo especial com você. Você vai entender porque é assim. Você nasceu assim. Você nasceu lindo, você nasceu linda. E você cresceu linda. Mais lindo ainda. E você tem tudo para... Alguém está loucamente apaixonado por você. Presta atenção. Não fique sofrendo porque não te valoriza. Tá? Quando você entender, quando você olhar para o espelho e dizer assim. Como eu sou feliz. Eu tenho dois olhos que enxergam. Eu tenho uma boca que fala. Eu posso me alimentar sem sonda. Eu posso respirar. Como eu sou grata por tudo isso. Se você disser isso sempre para você. Olhando para o espelho. Olhando bem no fundo dos seus olhos. O momento que você conseguir se enxergar por aqui. Que você fechar os olhos. Olhar para o espelho. E ver você. Ver a tua imagem. Aqui estampada. Você. O momento que você se vê aqui. Conexão mil. E é lá que eu quero te trazer. A tua conexão a mil. Que você se ame. Que você tenha. Você não deve se preocupar tanto a tua conexão com o outro. Você tem que se preocupar com a tua conexão com você mesma. Com você mesmo. Conecte-se com o teu eu interior. O resto você atrai. Sem que você perceba. Tudo aquilo que você emana. Você atrai para você. Se você se ama. Se você é feliz. Só uma coisa boa vem para o teu caminho. Aposte-se. Nós somos a média das cinco pessoas com quem nós mais convivemos. Sabe por quê? Nós gostamos de conviver com pessoas que nós atraem. Né? Se você gosta de conviver com pessoas top. É porque você já está atraindo isso. É você uma pessoa top. Não é a pessoa que é top. É você que é top. Porque essa pessoa na verdade que é a gente que inverte os valores. Sabia? Quando você atrai felicidade. Quando pessoas felizes começam a chegar perto de você. Não é porque essas pessoas estão felizes. Elas estão atrás de você porque você é feliz. Aceite isso. Aceite que você nasceu para ser feliz. Só isso que você precisa aceitar. Tá bom? Promete que você vai começar a se amar mais. Cada dia mais. Não chore por quem não te merece. Sorria por você. Bora? Vamos ver aí. Vamos perguntar para essas três ciganas maravilhosas. O que essa pessoa realmente quer comigo? Tech 1, Tech 2 e Tech 3. Meu Deus, obrigada por mais essa oportunidade de estar aqui. Pela felicidade de compartilhar o meu amor com vocês todos. Deus, obrigada por cada joinha, por cada like, por cada indicação. Pelo compartilhamento dos canais, do meu canal, dos canais amigos aí nas redes sociais. Obrigada, meu Deus, por eu poder contar com tanta gentileza, com tanto carinho de todos esses seres de luz que passam por esses canais. Que Deus abençoe a cada um de vocês com aquilo que vocês mais estiverem precisando nesse momento. Ao povo cigano, eu quero agradecer por poder fazer parte dessa linda egrégora de amor. Por poder passar essas lindas mensagens a todos vocês. Ocha! Vamos lá? Tech 1, Tech 2, Tech 3. Você já deve ter escolhido. Vamos ver a energia dessa pessoa com relação a você. Vamos ver o que é que essa pessoa sente. O que ela emana sobre as intenções dela com você. Vamos ver se ela olha pra você e diz assim, uau, essa mulher é o homem com quem eu quero construir um futuro. Uau, essa pessoa me passa coisas boas. Uau, isso, né? Vamos ver aí. Também vou pegar uma mensagem dos ciganos holandeses pra vocês. E aí Vamos ver. Deque um, dois, três. Eu vou separar o Deque três e dois. Nós vamos começar com o Deque um. Quartil rosa, pedra do amor verdadeiro, puro. Energia da lua. Gente, que essa pessoa realmente quer com você. Nesse momento, essa pessoa quer namorar, quer sentir você. Essa pessoa está te vendo como alguém gostoso, gostosa. Não no sentido só atração física, não. Essa pessoa gosta da tua energia. A lua tem uma energia linda, uma energia pura. A lua transmite o romantismo, os sonhos, os desejos. A lua, essa pessoa olha pra você e você desperta nela mil sonhos, mil desejos. Não sei o que essa pessoa realmente quer de você com você. A lua me mostra que essa pessoa quer ter momentos maravilhosos com você. Quer namorar. O trevo das emoções aqui me mostra uma pessoa muito romântica aqui, tá? O trevo das emoções aqui me mostra uma pessoa muito emocionante, que tem emoções fortes. O trevo das emoções aqui. Aqui mostra pessoas que são emotivas, pessoas sensíveis, pessoas suaves, mas pessoas também apaixonantes, pessoas que têm um desejo forte, tá? Eu vejo que a situação entre vocês está bastante parada. Não existe um movimento nesse momento. Mas essa pessoa está saudosa e quer muito te ver. Essa pessoa é uma pessoa que tem algo a ver com jovem, juventude. Ou uma pessoa que está recentemente na tua vida. Aqui me aparece a carta da árvore que me mostra o amor do passado. Então pode ser alguém que você já tem uma conexão espiritual. Ou então alguém que você conheceu no passado e está voltando agora pra tua vida. Porque aqui eu vejo o jovem, o recente, o novo. Então se você há muitos anos atrás conhecia essa pessoa e agora você do nada reencontrou ela, então ela vem com aquele desejo. Você despertou nela nesse momento o desejo de querer aprofundar isso novamente, tá? Essa pessoa tem que ter observado muito. Você terá notícias dela. Aqui me mostra que haverá uma transformação. Essa pessoa, se ela voltou do teu passado, se você a conheceu há um tempo atrás e ela voltou pra você agora, mostra claramente que vocês têm um... Ela vem transformada. Ela quer realmente, ela sonha em reviver esse passado. Por esse sentimento romântico, tá? Ou então, essa criança, esse jovem pode significar alguém bem mais jovem que você. Que vem você alguém especial. Porém, essa pessoa vem transformada e está com muita vontade de reencontrar os jardins ou de encontrar com você. Os jardins mostram o desejo do encontro, é onde as pessoas se encontram, conversam, enfim, namoram. A lua mostra muito essa questão de namorar. Essa é uma pessoa que não é a típica pessoa ficante. Não, essa é a pessoa que namora. Tá? Eu vejo que essa pessoa é uma pessoa que já passou por bastante coisa na vida dela. É uma pessoa sofrida, é uma pessoa machucada, que já foi machucada. E por isso ela é tão emocional com relação a tudo, tá? Mas também me mostra, por outro lado, a conexão das almas de vocês. Aqui tem algo que já vem de um passado, de alguma coisa, né? Que vocês vão aí, ou dessa vida ou de uma vida anterior. Algo que vocês ainda têm, que vocês vão resgatar, tá? Então, o interesse dessa pessoa é namorar com vocês, é conhecer, é aprofundar esses sentimentos, tá? Esse relacionamento. Sentimento existe, mas existe aí algo, é uma pessoa que quer te conhecer mais a fundo, tá? Esse é o desejo dela, é isso que ela realmente quer com você nesse momento. Uau! Uau! Essa pessoa, ou ela estava longe de você, ou ela vem de longe, algo aí impede vocês, né? Tem alguma coisa, uma barreira entre vocês. Porém, o que essa pessoa realmente quer, como eu disse, ela quer se aprofundar com relação a essa situação com vocês. Ela quer conhecer você mais a fundo, ela quer namorar pra te conhecer. Ela tem o interesse, sim, de ter algo mais sério com você, mas ela quer te conhecer. Ela quer te conhecer antes, tá? Quando nós partilhamos com alguém especial, a nossa alma é muito diferente do que conhecer alguém 50, 60, 70 anos. Nós podemos conhecer os nossos pais, mas será que nós conhecemos verdadeiramente a alma? Os nossos pais nos conhecem, mas nós a eles, será? Nem todo mundo. Aqui, fala-se muito em almas gêmeas. Uma grande parceria entre vocês. E é com essas intenções que essa pessoa veio à tua vida. Ok? E eu vejo lá na frente, vocês caminhando lado a lado, prosperando, esse sentimento crescendo. Vocês vão se conhecendo, vocês vão tendo uma história. E eu vejo vocês prosperando juntos. Deixe apenas fluir. Deixe o universo falar pra você. Deixa eu tentar traduzir isso aqui nesse... Vocês veem que aqui também o peixe, o fome do mar, a prosperidade. Mas aqui é necessário que você relaxe e solte. Para nós todos é necessário que nós possamos relaxar em algo. Deixar fluir. Foi o que eu disse. A carta aqui me remeteu mais ao deixar fluir. Entregar o universo e deixar que tudo aconteça de forma natural. Dê oportunidade de se conhecerem, mas sem se pressionarem. Relaxe e entregue o universo. Você será surpreendido. Ou surpreendida. Obtcha! Gratidão à Esmeralda e ao queridíssimo Vladimir. E nós vamos ao deck número 2. Espero que você que escolheu o deck número 1 tenha entendido e tenha gostado da sua mensagem. Vamos ao deck número 2. A nossa linda cigana do ouro. A Pirate. Uau! A energia do mundo. O que essa pessoa sente, o desejo dela com você é o mundo. Porque ela sabe que do teu lado ela pode enfrentar tudo. Do teu lado significa viver uma história. Enfrentar o mundo. Viajar. Conhecer. O mundo é como ter um atlas. Essa pessoa é viver o atlas todo. O mundo todo. O globo. O mundo. Essa pessoa tem grandes... O desejo dela é viver com você. Tá? Mas não é viver, né? Assim, ali, preso. Não. É se abrir para o mundo. Vocês entendem o que eu quero dizer? É abrir a janela da vida. Deixar o vento entrar. E deixar se elevar. É isso que essa pessoa vê em vocês. É uma pessoa que gostaria de poder, ou gosta, de dançar leve com você. De caminhar de mãos dadas. De se abrir para o mundo melhor. Carta da Carta. Carta da Carta. A Torre. As Nuvens. A 16. Cachorro. Ok. Aqui tem conexão de almas, com certeza. As estrelas e o cachorro. Os caminhos. A árvore. A foice. A nuvem e a foice juntos. Ok. Isso mesmo. Cristal, os lírios. E a montanha. E a cegonha. Essa pessoa que vocês trouxeram à mesa. Muito provavelmente, ou vocês nesse momento estão afastados, né? Por, talvez, por ser um relacionamento muito recente. Ou vocês moram longe um do outro e ainda não se encontraram pessoalmente, distância geográfica. Alguma coisa aqui ainda não permitiu que vocês possam estar efetivamente juntos. Talvez, talvez, vocês até moram na mesma cidade, mas não estão juntos no dia a dia. Aqui tem barreira. O que que é? Só você poderá responder dentro de você. Você sabe que alguma coisa impede vocês estarem juntos. Eu vejo aqui muita gente que mais se corresponde por mensagem do que estar junto, efetivamente. Mas, entre vocês, existe uma conexão tão forte que nem você e nem a pessoa entendem. A nuvem mostra essa incerteza. Mas, essa conexão é uma conexão de uma vida passada. Vocês dois têm tudo muito igual. É uma conexão muito linda. É uma conexão de almas fortes, né? Não foi à toa que Deus botou você nos caminhos dessa pessoa, ou vice-versa. Porque o amor entre vocês cresce a cada dia. Uma árvore, a raiz dela sempre se espalha mais longe, embaixo da terra. Ela continua crescendo, se expandindo. Assim é o sentimento de vocês. É algo que cada vez mais enraiza, cada vez mais está forte. Aqui mostra esse corte que eu falei. Só que esse corte, não quer dizer que acabou. Absolutamente não acabou. Aqui tem a cegonha e a carta. Da carta, me diz que você saberá alguma notícia boa dessa pessoa. Essa pessoa vai te dizer algo que vai te fazer feliz. Sim. Você e essa pessoa terão um futuro fixo, firme junto. Vocês têm uma longa caminhada juntos. A carta dos caminhos me mostra uma longa caminhada. Onde vocês dois juntos vão estar fazendo um futuro muito bonito. Porque aqui tem uma coisa assim. É como se vocês dois estivessem vindo amarrados. Literalmente. Não que, pelo amor de Deus. Ninguém aqui fez amarração. Mas é como se vocês dois estivessem vindo comprometidos. Não tinha como vocês não se encontrarem e viver uma história. E a intenção dessa pessoa é absolutamente, lado a lado com você, caminhar nessa jornada. Muitas vezes, por alguma razão, nós estamos separados de quem nós amamos. Muitas vezes, pela espiritualidade, vem escrito algo, mas a pessoa tem um livre-arbítrio. Então, nem sempre acontece exatamente aquilo que as cartas dizem, que os ciganos dizem. Mas, se você prestar atenção, exatamente tudo que eu digo aqui é o que está dentro de você e está dentro dessa pessoa. Então, é por isso que é tão importante que você faça as orações das chamas gêmeas, para que as coisas aconteçam, tá? E que você também seja grato, universo, por aquilo que você trouxe para viver. Para que as coisas realmente possam acontecer. Olha aqui. Não se preocupe tanto. Esse corte, esses encontros de vocês estão temporariamente bloqueados. Houve um corte temporário, aqui, ó. A foice saiu duas vezes. Os encontros também saiu duas vezes. Não, não saiu duas vezes, mas ok. As outras cartas falam dos encontros. Esse encontro é inevitável. Vocês estão agora separados. Mas isso não é para sempre, não. Sabe por quê? Porque existe uma barreira. Você reconhece. Você sabe o que é essa barreira. Você sabe o que te mantém afastado dessa pessoa. Se é a distância, se é uma outra situação que você ou a pessoa vivem. Você sabe. Mas vocês dois ainda vão viver uma aliança. Porque vocês têm uma conexão de almas gêmeas. Tenha certeza disso. E não é qualquer conexão de alma gêmea. Pode ser uma conexão. Muitas vezes alma gêmea significa família, amigos, enfim. Mas essa conexão aqui não fala de conexão de amiguinhos, não. Nem de família. Essa conexão fala do amor de duas pessoas e duas almas que vieram unidas por uma só aliança. Por mais que agora a situação esteja travada, esteja parada, não se preocupe. Os caminhos de vocês estão inolados. Estão juntos. Vocês vão seguir em frente e vocês serão felizes. Observe cada situação e você saberá entender. Seja bem sincero e responda de dentro de você o que precisa ser mudado ou aperfeiçoado para que isso possa acontecer. Então, essas barreiras são transponíveis. Você pode, essa barreira pode ser mudada. Essa barreira muitas vezes é distância. Muitas vezes é algo que deixamos, temos que deixar para trás. Aqui me soou como que se é você e não a pessoa que precisa mudar algo. Talvez até no comportamento para alguns, para que isso possa acontecer. Porque muitas vezes tem tudo para dar certo, mas a pessoa não consegue entender o teu comportamento. Como assim, Cristal? Como não entende o meu comportamento? Alguma coisa, na maneira, às vezes, com que nós agimos, não é legal com a outra pessoa. A outra pessoa não entende. Talvez tenhamos que ser mais suaves, mais diretos, ou mais empoderados. Eu não sei. Você se conhece e você sabe. Você e essa pessoa eu vejo, literalmente, andando lado a lado, respirando o ar da vida em comum. Ok? Ops, eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Nós vamos ao deck número 3. Porto verde, a pedra do amor incondicional. O carro. Quando essa pessoa te pensa, pensa em ti, enfim, ela tem vontade de vir correndo para você. Essa pessoa, ela está, a energia dela está em movimento com relação a você. Ela tem muito desejo de vir até você. Na verdade, se vocês estão separados, ela já está fazendo algo para vir ao teu encontro. Para ela, tudo é motivo para te ver, tá? Para estar contigo. E aí, eu vou te ver. E aí, eu vou te ver. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. A intenção dessa pessoa com relação a você é brindar a vida, é ser feliz. A carta 16 é a carta da espiritualidade, o cavaleiro. Eu já disse, essa pessoa está vindo para você. É, pois é. Muitos que escolheram esse deck estão se relacionando com alguém que é comprometido com outra pessoa, né? Porque todos que assistem baralho cigano de mim, dependendo de qualquer pessoa, a carta dos caminhos da aliança significa triângulo, quarteto, qualquer coisa nesse estilo. Só que essa pessoa com você, ela quer comemorar a vida, ela se sente viva, ela quer vir até você o tempo todo. Porém, vocês têm uma ligação espiritual muito forte. A carta 16 me mostra isso. Essa pessoa quer vir até você. A criança aqui você pode interpretar que tem crianças envolvidas, e aí tem o cuidado todo para não, né? Mas, aqui, eu vejo, para a grande maioria, uma outra interpretação. Essa pessoa, ela quer uma nova, ela quer um novo começo para a vida dela. Ela quer um novo envolvimento. Essa pessoa te ama muito. Porém, eu vejo que vocês estão separados temporariamente. Se a pessoa é comprometida, é claro que ela não pode ter um compromisso com você. Pode até ser que, para quem não é casado, não tem filhos, então, realmente, você, aqui, a criança, significa você, é a pessoa mais recente que chegou na vida dessa pessoa. Aqui mostra que a situação em que você está parada, por essa, só que essa pessoa, ela já está decidindo. Ela, no fundo, no fundo, ela já sabe o caminho que ela quer seguir, tá? E essa pessoa quer estar do teu lado. Para ela, é muito doloroso ter que, ela está num caminho, porém, a felicidade dela está no outro. Ela ama você. Vocês têm uma conexão espiritual muito forte. Vocês parecem dois imãs que sempre se atraem. Então, o que essa pessoa, na verdade, quer? O sonho dela, o mais fundo do coração dela, é tomar uma decisão e seguir o caminho livre. Para poder, então, sim, cumprir isso aqui. Estar vindo para os seus caminhos definitivamente. Então, qual a intenção dessa pessoa contigo? É no futuro, porque olha aqui a conexão espiritual de vocês. É no futuro, essa pessoa tomar uma decisão, sair dos caminhos da outra pessoa e, então, vir para você e resolver essa questão. Essa é a intenção pura dela. De achar uma maneira de seguir os caminhos dela ao teu lado, tá? Essa é aquela questão que o Márcio sempre coloca tanto, que muitos divórcios, inclusive, tem gente aí que ficou viúva, ficou viúva nesse período, né? E os caminhos se abrindo para seguir ao lado desse novo parceiro que chegou depois na vida. Muitos e muitos divórcios. Eu atendo muitas pessoas que trabalham na justiça, com justiça, né? E, realmente, a questão divórcio nessa pandemia, o índice subiu lá em cima, né? Mas não é por causa da pandemia que houve esses divórcios e está havendo. O que está acontecendo é que nós estamos, na verdade, no ano do sol, onde as coisas virão à tona, muita coisa vai se esclarecer. Aquilo que você, às vezes, imaginava, que era teu amor, de repente, você percebe que nem era tão teu amor, né? E você percebe que você realmente quer ser feliz ao lado de alguém. Então, o que acontece? As pessoas se separam para, realmente, lutar pela felicidade delas. Porque as coisas não podem mais ser escondidas. O Márcio sempre dizia isso lá no início do ano. Os triângulos, claro que não é todos, cada um tem seu livre-arbítrio. Mas, na grande maioria, os triângulos vão acabar. Porque as pessoas vão estar vendo uma outra realidade. As coisas não vão estar ficando mais escondidas, né? Aqui tem mudanças. Aqui tem muitas mudanças. Aí apareceu a cobra. E eu perguntei ao baralho. Essa cobra significa que as traições não existirão mais? Não haverá mais o triângulo? Vladimir me responde sim. E repete a carta do cavaleiro e do carro. Essa pessoa quer vir e resolver o problema. Essa pessoa está procurando soluções para daí vir até você e resolver essa questão, tá? A torre mostra, realmente, a grande conexão de almas de vocês. Entre vocês existe uma forte conexão. A torre sai duas vezes. O cachorro, as almas gêmeas, né? Então, a conexão espiritual de vocês é muito, muito forte aqui, tá? E eu vejo, realmente, as coisas se clareando, se esclarecendo e vocês lá na frente, juntos. Afinal, o amor faz a diferença. De Liefde, mas refletiu. O amor faz a diferença. O amor pode ajudar a tirar qualquer dor das nossas vidas. Ele traz esclarecimentos. Ele faz o sentimento da certeza crescer dentro de nós. É aquilo que nos dá coragem para seguir em frente e lutar por aquilo que nós queremos. Certo? Obtcha! Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Eu te vejo à noite em um novo vídeo, se Deus quiser. E Ele quer.